Fala galera do YouTube, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao canal Escola da Pesca. E hoje o professor está aqui no pesqueiro Nova Tropical, galera, localizado na cidade de Ribeirão Pires. Hoje aqui, galera, estou acompanhando aqui com o Marião. Bom dia, galera. Beleza? Galera, o Marião aqui é fera. A gente vai fazer aqui uma pescaria hoje aqui no tanque das carpas. Eu vou de Ueli e o Marião, por enquanto, vai com o Marinha de Mão. Marinha lisa. Beleza? Eu vou usar a Belmais Morango. Belmais Morango também. Belmais Morango também. E vamos ver se saem com as carpas aí. E galera... Valendo café. Valendo café, hein? E detalhe, galera, hoje não estou só com o Marião não, hein, galera? Olha quem está aqui comigo aqui preparando as Ueli aqui, ó. E aí, galera? O Luiz. Logo que vamos pescar, Belmais Morango, bacinha de milho, carpa na ponta da linha. É isso aí, galera. Quem não conhece o canal do Luiz pode conferir lá, Louco por Escamas. Beleza? Então, galera, eu vou fazer a pescaria aqui de Ueli. Estou aqui no tanque das carpas. Mas lembrando, esse pesqueiro consta com três tanques. Tem esse tanque das carpas, tem o tanquezinho de tilapia ali atrás. E aqui, ó, o tanque dos gigantes, galera, que tem muito peixe bom aqui. Beleza? Bom, como vocês já sabem, vou utilizar como isca aí, ó. Massas Mário, Belmais Morango. Espero pegar alguns bons exemplares aí para mostrar para vocês. Mas deixa eu conferir os peixes, galera. Já sabem, né? Roda a vinrenta. Valeu! Olha, galera, eu nem joguei ainda, nem preparei direito as coisas. O Marão já caprichou aqui, já, ó. Variante quantos metros, Marão? Três metros. Olha, variante três metros. Olha, o Marão aqui é sério, amor. É, galera, essa aqui já nem vai fazer, não. Essa tá no balão. Olha o cafezinho. Ah, mas nem joguei ainda? Ah, mas... Ah! Ah, mas já tá valendo, Bruno, não. Esse Marão só me rouba. Tá amarrando aqui ainda. O Luiz já tá preparando aqui ainda, galera. É, meu. Olha aí, ó. Joguei um cafezinho, ó. Ah, varinha demais, fácil arrumar. Ah! Vixe, acho que pegou bem no canto da... Bem no cantinho dele, tá sem farro, é só virar. Não, mas é que tá pegando na outra aqui, peraí. Vira aqui. Vira aqui, cara. Você mostra aí ou não mostra? Pode mostrar, pode mostrar. Se não for pra água, né? Você não caiu antes. Tá molhada, né? Tá, tá lisa, né? Você fecha aqui, vou te falar, né? Parece um sabão. Aí, galera, ó, primeiro, não foi ou não, hein? Foi o Marão, hein? Primeirinha. Show, na varinha de mão, galera. O que eu falei, esse canto aqui é muito bom. Cafézinho com leite. Pra qualquer modalidade, galera, esse pesqueiro aqui, valeu muito a pena conhecer. Beleza? Carpinha boa aí, já deve estar uns 3 quilos, 3 quilos e meio, mais ou menos aí. Show, hein? Comendo biomais morango, galera. Você vai pra via. A primeira massinha. Vamos que vai. Valeu. Vai lá, vai. Valeu, galera. Valeu, né, Marão? Ah, não. Galera, eu acabei de jogar as minhas, eu falei, valeu, Marão. Tá lá. Esse japonês eu te falar. Ó, ó, ó do meio aqui. Não acredito, galera. Esse aqui é o mestre dos lagos mesmo. Conversa com os peixes, só pode. Ah, do glenão, né, Marão? Quase. Deu uma levada boa. Ó, é outra boa, hein, galera. Vou deixar vocês um pouquinho mais pra cá, que dá pra vocês verem lá, ó. Viu? Não vai precisar de... Não vai precisar de comporrer. Não, até. Não dá pra filmar. Não dá pra filmar, hein? Você vai pegar o dedo também, entendeu? Ah, é a mesma? É nada. Ah, é a mesma? É nada. Deixa eu calhar daqui. Pra quem eu acho, é a mesma. É a mesma, lá? E aí galera, ó, esse sim o Mário ganhou o café, esse eu falei que tava valendo, hein? Mas de novo galera, a valenha é de mão, hein? Show de bola, e tá chovendo, hein galera? Pô, esse aí já é o pãozinho com manteiga, não é não? O café já foi, hein? É, como eu falei galera, as carpas aqui não são aquelas carpas tão grandes assim, mas já dá emoção. Tá chovendo, possivelmente é a última frente fria do ano. Nós estamos gravando hoje, é dia 7 de setembro, feriado, quarta-feira. Aí ó, saindo aí, beleza? Dá pra vida aí galera. Opa! Olha minha vara lá cantando lá. Valeu galera! Aí galera, ó. O Bruno já tirou uma, ó. Parece que não deu pra filmar ao vivo, porque tá chovendo, pra não olhar o que eu falei. Tá chovendo muito. Tá chovendo muito. Eu vou até pegar esse peixe, vou colocar a capa de chuva. Porque hoje o dia vai ser assim mesmo, né galera? O dia vai ser fechado, chuvoso. Ó pessoal, vocês vão tomar um pouco de chuva aqui, mas não tem jeito não. Vai ter que ficar por aqui mesmo. Mas pode ver, ó, o mesmo embaixo de chuva galera. Ação aqui é o tempo todo. O Luiz já preparou, já perdeu algumas aqui. Já perdi fisgada. Vamos lá. Tem que pegar o passagual. Pera aí Bruno, vou lá pegar pra você. Não tem que trabalhar não. Entendeu? Aí. Consegue puxar? Consegue tirar? Consegui. Consegui. É só mais um pouquinho. É uma espelha galera. Vamos ver se sai aí. É pra valorizar o peixe Bruno. Só pode. Na hora que o cara levanta, o cara fala assim. É pequena. Olha lá. Ah, mas é bonita mesmo. Olha o tamanho dela. Não vai ter que fazer cesárea não, né? Não, não. Aí galera, ó. Opa. Segura assim, que eu tô de pé. Aí ó. Mais uma bela espelha, hein galera. Olha, bonita. Comendo as massas maras galera. Ó. Deixa eu montar o sisteminha aqui. Vou devolver. Ah, esse peixe aqui galera. Vou dedicar ao Martins. Do canal Pescador Ciscair Martins. Pra você sacar pra aqui. Beleza, meu amigão? Você vai pra mim. Valeu, Bruno. Valeu. Olha. Olha. Conta até três, Marião. Um. Dois. Três. Ah, garotão. Vou fazer um dublêzinho ainda, Marião. Tá gravando? Tá, tá gravando. Ah, Marião. É, Marião. Na tilápia você é o cara. Olha o dublê. Olha o dublê. Olha o dublê. Mário, se eu fizer um dublê, um café e um pão na chapa? Não. Aí desconta o café mesmo. Você dá um help aqui? Mário, por favor. Mano, vai acertar a linha pra cortar a linha não, hein? Não, pode deixar. Galera, a entrada aqui é 40 reais o homem. E nesse valor você pode usar qualquer um dos três tanques, tá bom? Você pode pescar tilápia, você pode ir no tanque principal. Você pode usar esses três valores aí. Por isso que eu falei no começo do vídeo, galera, a data que eu tô pescando. Hoje é dia 7 de setembro. Porque há 15 dias atrás eu postei um vídeo do Curva de Rio. E o Curva de Rio já encerrou as atividades. Só que eu fiz a filmagem antes, né? De encerrar as atividades. Aí ficou um pouco chato, porque deu a impressão que eu tinha ido pescar depois que encerrou as atividades. Não, galera, eu fui na... Acho que uma ou duas semanas antes de encerrar. É. Ui, pegou. E o dublê? E o dublê? Ô Luiz, olha aí. E o dublê, galera, ó. Pega esse aqui primeiro. Manda esse aqui pra cá rápido. Mas deixa no passaguá, não precisa tirar não. Só deixa lá, deixa na água, deixa na água. Ó, ó. E até teve alguns rapazes que comentaram lá. Falei, ô professor, mas esse pesqueiro não fechou? Eu falei, não, fechou. Realmente fechou. Mas eu fiz a pescaria antes. Já era um vídeo antigo que eu tinha deixado, né? Pra soltar. E outra coisa que aconteceu no começo do ano. Eu fui pescar no Iog em janeiro. A entrada do Iog em janeiro era 35 reais. Só que eu coloquei o vídeo em fevereiro. O vídeo foi fora em fevereiro. Só que em fevereiro teve um aumento. Agora a entrada do Iog é 42 reais. Aí também acho que ficou um pouquinho chato. Mas eu falei pro rapaz, é que eu fiz a pescaria um pouco antes, né? Então agora a partir desse vídeo aqui, galera, eu vou colocar a data que foi realizada a pescaria, tá bom? Aí é os valores que eu tô passando do dia. Beleza? E aqui, galera, ó. Massas Mário, galera. Biomás com morango. Beleza, Mário. Vou tirar uma, vai e deixo na água. Tá, deixa eu abrir aqui o molinete. Tá aberto. É isso aí, galera. E que eu falei, ó. Mesmo tempo chuvoso, tempo feio. Pescaria marcada não pode, né, galera? Tem que vir. E a gente tá tendo ação. Aqui é um ótimo pesqueiro, galera. Quem é daqui da região do Rio da BC, ou gosta de fazer uma pescaria de ultralight aí, de carpa, galera, aqui é o local ideal. Pode vir sem erro e depois você pode deixar os comentários aí. Beleza? Mas você que tá brigando, hein, galera? Aqui, o que prevalece são as carpas húngaras e a espelho. Mas aqui, eu já vi no Instagram deles aqui, é carpa cabeçuda, galera. Mas acho que não tem uma quantidade muito boa, não. Até porque eu sei que esse tanque aqui não é tão fundo. Beleza? Tá vindo. Então, hoje aqui eu tô com três UL. Linha 022, linha da Trabuco. Tô com um molinete Joker, um molinete da Shimano. E um que eu tô experimentando que eu vi um vídeo do Luiz, que ele comprou o Speed Prime da Albatross. Muito bom, viu, galera? Já fiz algumas pescarias com ele já. Lá no Lagoa dos Patos e no Aquário. Fiz um teste lá, muito bom, viu. Esse aqui eu vou tirar, senão vai inconsciente. Tá vindo aí, Mário. Bora, 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 bora. Vai, Mário. Pera aí, senão vai escapar essa daqui. Não vai não. Essa já tá... Aí, Mário, Mário. Pô, mas aí é covardia, né? Olha o peso. Quer matar o véio, hein? Olha o peso. Já foi três, né? Hoje o Mário vai pagar até o almoço. Até a pouco perto do meu filho. Até aquela coxinha azeda que vem de pesquinha ele vai pagar. Quero ver. Quero ver. Mostra os dois agora. Um em cada braço. Ah, não. Um em cada braço ainda não. Ah, eu vou botar o meu. Quer pegar outra lá pra ajudar? Vai. Um em cada braço. Eu seguro e lhe põe pra você. Olha. Olha, galera. Essa aqui foi a primeira que eu peguei. Tem outra aqui, hein? Dublezinho. Essa coloração que o Mário vai mostrar aqui é bonitinha, né? Um pouco alaranjada. E aí, Mário? Tá panhando a carpa? Isso é mais liso que sabão. Aí, galera. Show, hein? Mais liso que sabão. Comer as massas Mário, hein, galera? Oi. Top. E aí, segura. Tá dando show. Tá dando show. Beleza, galera? Só vim. Só não pega quem não vê, galera. É só vim pra beira do lago. Comprar as massas Mário, montar as UEL e vim. Beleza? Olha a procuração dela laranjinha aí, ó. Show, né? Devolver pra vida aí, galera. Devolver as duas do Passaguá. Beleza? Valeu, galera. Tamo junto. Ah, Maratinho! O Marião já tá desesperado. É, tô chegado. É, galera. O segredo aqui, ó. Que acompanha os meus vídeos que você pescaria aqui. É ficar próximo do aerador, ó. Fica nessa... Onde eu tô aqui, ó. Nessa próxima aqui, ó. Que aqui é a parte mais funda. Ali é a parte mais funda. Aqui é sucesso, mano. Sucesso. Vamos ver se sai, né, irmão? Aqui é raso mesmo, irmão. É raso. Tá fazendo sujeira, irmão. É isso que eu quero ver, hein? Por isso que cabeçudo aqui, se tivesse bastante cabeçudo aqui, seria muito bom. Porque como é raso, pra você acertar a fisgada é melhor. É, você ia pegar pelo rabo. Ah, mas você acerta, você traz. Cabeçudo difícil pegar. E o horário de funcionamento aqui, galera, é das 8 às 18. Tá bom? Geralmente os pesqueiros é das 7 às 5. Aqui é das 8 às 18. Tem um funcionamento ali bem amplo. Tem duas partes de funcionamento. E aqui, quem quiser vir aqui só pro restaurante, a comida aqui é muito boa, galera. A gente final de semana aqui é lotado. Tem gente que vem das cidades do ABC aí só pra vir comer aqui. Muito bom. E o segredo é que hoje, galera, massinha de morango, ó, perdi na outra, ó. Ué, já entregou os pontos já, Mário? Não. Ah, bom. Tá bom. Aí, galera, aí se não escapa mais. Olha. Bonitona. É. Ó. Acho que foi a Marzão que saiu aqui, galera. Ah, já vi o diário dela já. Pode, pode. Pode levar lá. Pera aí, galera. Vou tirar o anzãozinho dela aqui. Vim pra ela. Não, não, não. Bate, Luiz. O Luiz tá apanhando ali, galera, das carpas. Aí, galera, ó. É bonito, hein. Quarto do professor aí hoje, hein. Nem dando chance pro Mário. Beleza? Essa carpinha aqui, galera, ó. É, no mico não tem jeito. Eu tô com varinha lisa, pô. Essa carpinha aqui, galera, eu vou dedicar ao meu padrinho, minha madrinha, minha tia Cida e minha prima Rosa. Pra vocês aí, família. Sempre me acompanha aí. Tá bom? E nas férias, tá vindo aí, tô chegando, hein, galera. Pra comer aquele pãozinho de queijo e aquele cafezinho. Tá bom? Show, galera. Galera, vem conhecer o pesqueiro Nova Tropical Ribeirão Pires. Recomendo, galera. Muito bom mesmo. E a comida daqui é show de bola. Pode vir conferir. Beleza? Vai pra vida aí, galera. Valeu. Oi. Imagina então nos amigos. Ah, garotão! É, galerinhas. Isso aí é o quinto. Olha, rapaz. Se fosse uma cabeçuda, galera, aqui tem, mas é quantidade bem pouquinha. Não, tranquilo. Obrigado, mano. É isso aí, galera. Nós temos um grupo no WhatsApp. Se você quiser fazer parte do nosso grupo, deixa aqui nos comentários do vídeo, que aí eu incluo você lá no nosso grupo, tá bom? Que nem hoje. Hoje eu falei que eu ia vir aqui no Nova Tropical, mandei lá no grupo. É porque o tempo não ajudou muito, né? Já tava previsto chuva. Mas é legal a gente ver aonde vai pescar. Tem gente que vai pescar. Teve uns sapatos que foram no Yogi. Teve bastante ação. Teve uma pessoa que foi no São Bernardo. Esqueci o nome lá do São Bernardo. Mas aí ele passa lá o que que tá saindo, se foi bom. Ixi, pegou o aerador, ó. Pegou? Pegou. É, galera. Eu vou parar o vídeo aqui, porque pegou o aerador, passou por baixo. Aí, galera. Saiu aqui o... O peixe saiu do aerador. É... Todas as minhas UL aqui, galera, eu tô usando um chicotezinho 0,35. E em todas eu tô com o Maruseigo 16, tá bom? Embora aqui a maioria dos peixes que são carpas, mas tem alguns pacus perdidos aqui, tilápia, traíra. Então, por isso que eu costumo utilizar esse chicote. Além disso, galera, eu gosto de usar esse chicotezinho por causa da torção na linha. Entendeu? Às vezes, se você pesca direto no anzol, a linha fica toda torcida. Quando você joga, ela fica ruim. E como a gente pesca, praticamente visualizando a linha na UL, por isso que eu prefiro usar o... o chicotezinho, por causa dessa torção na linha. Beleza? Vamos ver se vem aí. Tá bom. Tá bom. É, galera, deixa vocês aqui, então já mostro pra vocês aí, tá bom? Não, já tá aberto. Tá. Tá. É, o Brunão tá dando show hoje, Olha. Aí, galera, quinto peixe do professor e agora acredita, galera, parou a chuva. Show, né? Com essa carpinha aqui, eu vou encerrar. Galera, se você assistiu o vídeo, deixa aquele like pra ajudar o professor, você só sabe o quanto isso me ajuda. Porque se você deixar o like, o YouTube vai passar o vídeo pras outras pessoas, entendeu? Ele vai falar que o conteúdo é interessante e vai passar pras outros pescadores. Só um like, galera, já me ajuda bastante. Se você não for inscrito, se inscreva, galera. Toda semana tem vídeo novo no canal. Pode me cobrar. Beleza? Essa carpinha aqui, galera, eu vou encerrar o vídeo aqui. Não, elas não são grandes, galera. Mas a quantidade que tem aqui de carpa é muito boa. Quem gosta de pescar na UL, então é sensacional. Não tem dia perdido, não. Pode vir. Beleza? Vou devolver e já encerra aí. Ó. Beijo do professor. Essa dá pra vida. Chega aí, Mário. É isso aí, galera. Então esse foi o vídeo do professor. Hoje aqui no pesqueiro Nova Tropical, localizado em Ribeirão Pires. Estou acompanhado aqui com o nosso amigo Marião. Galera, quem quiser adquirir as massas Mário, aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o contato do Mário. Você pode falar aqui através do nosso canal aí. Beleza? É isso aí, galera. Tudo de bom pra vocês. A praça, professor. Fique com Deus. E lembre-se, se for pescar, me chame. Me chame. O Bruno deu um show hoje, hein? Fui. Fui.